E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS Word H64D H64D vamos fazer mais um vídeo do Apache aqui pessoal é peraí no manual do DCS eles têm uma tabela uma tabela de ponto de símbolos que você pode colocar no mapa para se situar do que tem no mapa no mapa de navegação seu lá no TSD e a listinha é grande eu vou dar só uma pincelada bem rapidinha por cima para vocês terem uma noção deixa eu voltar lá vamos ver uma missão aqui eu já peguei uma coisa pré-pronta aqui peraí esse aqui estamos esse mapa aqui é um mapa do Golfo Pérsico Golfo Pérsico Nossa Senhora tá ficando é velho eu coloquei o Apache aqui ele vai ter um armamento básico esse aqui é o meu esquadrão e em point 1 2 e 3 foque vamos estar aqui na Runway antes disso vamos colocar no nosso sistema de navegação as coordenadas desse alvo aqui que é um amigo aqui tem um alvo que vamos atirar nele outro alvo que vamos atirar nele a ideia que quando esse símbolo estiver no seu sistema de navegação você possa lançar o sensor do armamento direto para ele é lógico quem devia estar fazendo esse trabalho era o radar né mas enquanto não tem o radar de fogo aqui no DCS no H64 vamos ter de achar os alvos dessa maneira né é bom que quando chegar o radar vai estar todo mundo ninja eu vou só mostrar uma maneira bem simples e bem rápida de fazer isso agora depois vai demorar vai ser para localizar os alvo viu pessoal demorar eu não diria né o vídeo em si vai demorar um pouco porque para colocar esses esses pontos de navegação no sistema de navegação lá do Apache você tem que colocar a coordenada e todo mundo sabe que digitar coordenadas demora a outras maneiras mais simples de fazer isso só que é quando eu carregar a aeronave lá esses pontos não vão estar visíveis então eu vou ter de colocar as coordenadas por isso acompanha aí para lá let's fly vamos voar e beleza beleza vamos começar aqui é deixa eu ver aqui só para avisar para todo mundo o vídeo vai demorar vai demorar um pouco pessoal então acompanha aí beleza só mostrar ali fora é esse aqui vai ser um alvo e esse aqui vai ser outro alvo e esse aqui vai ser o nosso aliado que eu vou só colocar ele só para vocês entenderem vamos aqui no a é deixa eu mostrar um negócio aqui no que é o board é peraí na no site do DCS você acha essa tabela aqui ó eu achei ela lá aqui tem toda a lista e as categorias de de todos os ícones e pontos que você pode colocar no mapa de navegação aqui do H64 aqui naquilo onde eu tô com o mouse geralmente é um cartucho de dados isso aqui era para era para tá funcionando não tá eu estou pedindo a Deus para o DCS habilitar esse aqui porque esse todo isso que você tá fazendo aqui você pode fazer no editor de emissão é para isso que existe o editor né mas sabe como é que os caras não facilita a nossa vida não isso aqui se não me engano é de um brasileiro ele colocou assim lá no site do DCS para vocês fazerem download e a lista é bem longuinha pessoal por isso nós vamos fazer um vídeo tentar mais curto possível aqui e bora lá beleza 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 bora vamos o arroz com feijão eu vou colocar o pé centralizar isso aqui eu vou colocar um ícone aqui em cima da do aeroporto aonde que eu tô eu vou colocar um outro ícone de um amigo nosso e mais dois ícone de de alvos e depois eu vou decolar e vou ver se eu consigo lançar o sensor direto para eles uma vez que esse aqui ah não pera aí tem que pegar um negócio aqui pessoal pera aí beleza deixa eu ver o vídeo vai demorar pessoal deixa eu lembrar o com o comando aqui tem um e um arquivinho que gera coordenadas para nós na verdade é um bloco de nota né pera aí deixa eu ver se eu ver se eu lembro o comando aqui ele faz tempo que ele tem no DCS e se for não lembro o nome dele agora qualquer coisa vocês perguntem parece que é contra o chip x a beleza tá aqui ah já tem até umas coordenadas aqui que eu deixei pré-pronta aqui deixa eu ver aqui ah não pera aí tá fácil temos o LZ que é o ponto de partida onde eu vou colocar em cima da base temos o AD que é o amigo e tem o AE que é o inimigo e tem o ZU que é o inimigo também esse bloquinho aqui ó você quer ver se habilita ele aqui pera aí pera aí tá vendo esse pontinho branco aqui ó aonde eu tô com o mouse aqui você coloca em cima do alvo que você quer e aperta mais aqui ele gera as coordenadas como eu já gerei as coordenadas aqui não precisa mostrar mas vocês entenderam esse bloquinho aqui você acha na rede aí também se não me engano lá no site do DCS eu acho que não mas qualquer coisa pergunta aí que eu respondo para ver se eu acho para vocês que isso aqui é antigo agora que chegou a parte que você tem de colocar coordenada aqui nós vamos precisar mas basicamente é isso aqui tem esse pontinho branco pera aí aqui você pode deslocar mas o pontinho branco eles são onde eu tô com o mouse aqui ó pessoal a lá ó você coloca esse pontinho branco branco em cima do do alvo e aperta mais ele gera as coordenadas só conferir se essas coordenadas tão certo aqui 40 r não beleza beleza deixa eu só tirar esse trem daqui pera aí o vídeo vai demorar pessoal acompanha aí beleza opa acerta beleza beleza então vamos fazer o seguinte vamos colocar um ícone em cima da nossa pera aí e aqui aonde eu tô estou numa base então eu criei um aí ponte 1 2 e 3 esse é só para ficar na no sistema de navegação ali é deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver beleza você vem aqui em ponte ponte é a dd de adicionar e e dente e dente é de identificação ou seja vou identificar o ícone da seguinte maneira passa para cá beleza esse aqui é o teclado do do dcs aqui dentro do a v nossa senhora tô 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 a parte pessoal quais que não sai ou idade vamos colocar a identificar a identificação do ícone aqui que é lc 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 da pavê direito aí pessoal e da enter isso aqui se pula e da outro entra isso aqui as coordenadas da base que eu falei para vocês eu vou zerar aqui pera aí eu vou zerar aqui pera aí deixa eu só dar o comando aqui beleza opa estica pescoço e beleza vou colocar as coordenadas aqui é lz e isso aqui é da base 40r 40r cn e coloca só os quatro primeiros dígitos é 35 11 no meu caso aqui e depois os outros que é 68 91 e da enter e essa elevação ele já cai automático e da outro entra beleza aí ó e tá vendo aqui ó vou dar um zoom e clz acabei de criar em cima da base copiou vou aproveitar que eu tô aqui e vou criar o a identificação do nosso amiguinho ali pera aí e pera aí só tirar esse aqui e esse não esse não vou colocar uma identificação para ele aqui no mapa aqui copiou para lá e para lá para lá para lá para lá vamos dar uma identificação dele de ad e então você vem aqui em ponte e a dd e dente ou seja identificação ali é o que é o board já está aberto vamos colocar ad e dd e dd e dd pula esse aqui e ele vai pedir as coordenadas como eu já peguei as coordenadas ali pera aí aqui ó ad 40r cn 40r cn e coloco os números no meu caso aqui vai ser vinte e dois vinte e dois oitenta e sete e depois os outros quatro no caso aqui é cinco cinco oito nove dá enter e dá enter ele não vai aparecer aqui pelo porque eu tenho que fazer outra configuração aqui para mostrar isso tudo só que eu tenho que colocar mais dois alvos por isso deixa eu colocar eles aqui depois eu mostro ali para vocês vamos aqui em ponte ponte habilitado add identificação vou colocar agora um a e nessas coordenadas que eu já peguei aqui a e isso aqui é um código de identificação viu pessoal dá enter e dá enter agora vou zerar aqui e vou colocar as coordenadas do a e 40r cn 40r cn todo mundo está lembrado que tipo de coordenada é essa aqui né pessoal 40r cn 40 é 43 54 e e 54 13 45 e 6806 Coloca a coordenada errada Que você vai ver para onde vai o sensor 6806 Dá ENTER e dá ENTER Beleza Agora pode tirar essas coordenadas da minha cara aqui Agora sim Opa, deixa eu descer aqui de novo Tira o point aqui Você vem aqui em utilidade Habilita esse Deadpool aqui Aqui ó, no meio aqui ó Vai, habilitado Sai, vem aqui em Shell, não, Shell não Show S-H-O-W Habilita esse aqui Habilita esse aqui E habilita esse aqui Deixa esse aqui aberto e vem aqui em T-H-R-T Não tem nada Vem em Code Code com dois O Habilita esse aqui Esse aqui Esse aqui Aqui né, em navegação Você vai colocar em Ataque Observe aqui Observe aqui que o M Nem da cara No meu caso é porque eu vou usar ele também Pera aí, só dá um zoom aqui É porque eu vou pilotar e vou passar aqui pra frente Então eu quero os mesmos dados que estão lá Eu quero aqui também O Deadpool aqui já está habilitado É... Vamos aqui em Shop Habilitado 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 Não Coordenada Habilitado 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 Vamos aqui em ataque Já que ele é o atirador Habilitado Beleza Sai 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 Vamos colocar isso aqui no meio Aqui ó Então temos o nosso amigo aqui Temos um alvo aqui E temos outro alvo aqui Uma vez que eles estão inseridos em coordenadas Você pode colocar o sensor do TAD aqui Direto pra eles Geralmente vai direto pra cabecinha dos caras Copiou? Deixa eu voltar lá pra posição do piloto Só ajeitar aqui no banco e ligar isso aqui agora Beleza pessoal Agora Agora que a missão vai começar Pera aí Tirar esse aqui E Vamos dar um zoom aqui Aqui ó Usei ponte Não vou usar eles Eu vou Eu só coloquei isso aqui Pra ficar figurativo Viu pessoal Agora vamos Eu vou colocar o sensor Direto no C52 Que é o primeiro alvo Mas antes disso Deixa eu decolar aqui Quantos tempos já foi esse vídeo Nossa senhora 14 minutos Pera aí pessoal Vamos decolar aqui rapidinho Só decolar aqui Pera aí Beleza Falei que o vídeo ia demorar Né pessoal Qualquer coisa Pergunta aí Tudo ok Embora lá Let's fly Vamos voar e pegar uns alvos Um e outro Para cima E avante Como eu coloquei todas essas informações Lá pro atirador Pera aí pessoal Eu vou passar lá pra frente Vou parar a aeronave Depois vou mudar o sensor Pra colocar o sensor do TAD Direto lá na No waypoint No waypoint não Naquele ícone ali Na verdade Eu já vou parar E aqui Pera aí Deixa eu passar lá pra frente Ctrl V Beleza Só tirar esse zoom aqui Opa Pra trás Só pedir pra ele parar ali Pera aí Beleza Que o nosso óbito Tá à direita À minha esquerda Aqui Então pra não demorar Deixa eu Agilizar aqui Pera aí Deixa eu ver aqui Qual é a página Ah beleza Deixa eu ver aqui C52 Né O código C52 Você vem aqui Em coordenadas Não é não Não tá aqui C52 Também não é não C52 Tá aqui ó Beleza C52 Ah é Ah é O nosso primeiro alvo Beleza Aqui ele aqui No No aquisição Aqui ó Vamos ligar o nosso TAD Deixa eu achar Um controle Aqui pessoal Com a mão ocupada O que não falta É botão aqui Agora Pera aí Mão esquerda Mão esquerda Lembrei Vamos ligar o TAD Aqui Tá de ligado Deixa eu ver se vai dar certo Que eu quero aqui Deixa eu ver se ele centraliza O sensor lá Olha lá ó Pra onde que ele foi Olha lá ó Moleza Nossa senhora Mais fácil que isso E só comendo panqueca Pessoal O primeiro né Vamos ver o segundo Deixa eu virar pra lá Pera aí Só pedindo pra ele virar A minha esquerda Pera aí Vira Olha lá C52 Depois nós vamos lá Pro ZU Tá alinhado Mais um pouquinho Pra esquerda Mais um pouquinho Pra esquerda Mais um pouquinho Pra esquerda Beleza 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 Agora vamos dar uma acelerada Aqui Pera aí Bora lá Que altitude que eu tô Duzentos e pouco Vamos pra cá 100 Beleza Agora vamos lá Aproximar do alvo Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver se eu mudo um negócio aqui De ataque para Navegação Não Não porque não tá selecionado Waypoint Não tem problema não Depois eu vejo Como é que eu resolvo Essa equação Pra vocês Pera aí É Um pouquinho Pra esquerda Pra direita Fazendo o favor Deixa eu ver se eu consigo um zoom aqui Não Ainda não Se não me engano Eu tô longe Pra caralho Vamos ligar nesse aqui Vamos ligar nesse aqui Eu acho que eu vou subir um pouco Copy Increasing altitude O sensor tá travadinho lá Não tô vendo coisa nenhuma Opa Opa O nosso Tem alguma coisa ali Pera aí Só pedi pra ele diminuir Essa velocidade toda aqui Pera aí Beleza Mais um pouco Menos Vamos pôr ele parar Para aí Pera aí Pera aí Parceiro É Agora sim Pera aí Deixa eu ajeitar no banco aqui Pra ficar Bonito na 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 fita Ou melhor Bonito na foto Certo C52 É alvo Tem um cara ali Só lamento Parou Parou Beleza Só tirar a trava aqui É Deixa eu colocar a TV TV aqui é o show Beleza Deixa eu colocar o sensor Em cima dele Deixa eu só medir Deixa eu só travar ele aqui Pessoal Travado Medindo o laser Tô longe ainda Chegar só um pouquinho Pra frente Relaxa O cara já tá ali Tira o certeiro Né pessoal Só medir de novo Só um pouquinho Pra frente O nosso outro alvo Tá bem aqui A minha esquerda Aqui Quais minutos Já foi Nossa senhora 22 minutos Opa Acho que já deu Pera aí Só esperar ele parar ali Só destravando Esse aqui Pessoal Opa Opa Fica quieto Fica quieto Peguei 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 É o fire Tá longe Tá não Fih É Um pouquinho Para A linha Fazendo favor Mais um pouquinho Não Tá bom Tá bom A distância do laser Olha o pessoal 8.5 Em outras palavras Morreu Tudo ok Vai direto O ícone Tá travado Na posição Esse aqui É o nosso amigo Não vou atirar Nenhum amigo Pela foto É um inimigo Deixa eu ver Se dá mais um Se não me engano O zoom maior É o do Z É o do Z mesmo Olha aí Bonito na feta Só trocar aqui Para Para o Laser Porque com o laser Sai uma fumacinha Que eu sei se o cara Tá morto Se bem que tem um dedo Duro do DCS Aqui Vamos ficar bonito Na fita aqui Dá pra ver aí Lá vai Raiar fire Subindo E depois Descendo Contagem TOF 30 Contagem 23 Opa Desculpa É aqui Ó pessoal Desculpa É TOF Deixa eu ver Se dá melhor Assim 10 Para o impacto 1 Coitado Ixi Deixa eu destravar Isso aqui Pera aí Desligar no laser Coitado Pera aí A fumacinha Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí Pera aí Pera aí Cadê O ZU É um CM Não O ZU É um TG O ZU É um TG Pera aí Então Então deixa eu ver Só destravar O TAD Ali Dele Beleza Tá destravado Dali Ver nas coordenadas Aqui O ZU É um TG 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 T01 Aqui T01 O que você vai fazer Você vai ligar o TAD Aqui Que já está ligado Eu tinha de ligar Mas tudo bem Vai Liga E vai Vai centralizar Para o Slave Aqui O sensor vai para lá Ou seja Vira para a esquerda Olha lá Travadinho Bonitinho Isso aqui É porque É aquelas coordenadas Que a gente colocou É lógico Que isso aqui É um ícone Que você coloca No terreno Se o inimigo Estiver lá Beleza É por isso que vai Quando chegar o radar Para resolver Essa equação Enquanto o radar Não chega A gente fica fazendo Esses gatos aqui Vamos virar Para a esquerda Pera aí Pessoal Mais um pouquinho Até centralizar Mais um pouco Mais um pouquinho Para ficar bonito Está na tela Beleza Bora lá Deixa eu acelerar aqui Para o vídeo Ficar mais curto possível A parte das coordenadas Lá eu ensinei Ensinei não Mostrei Estou aprendendo ainda Pessoal Estou aprendendo ainda A parte das coordenadas Eu mostrei Pera aí Enquanto ele vai ali Lá no site Do DCS Vocês pegam Essa lista aqui É de um brasileiro Então vai ser fácil Está em inglês Aqui tem todos Os códigos Identificando O que não vai faltar É código Para você brincar Copiou pessoal E esse aqui Ele pode localizar As coordenadas Para você Tanto aqui Dentro da missão Como no mapa De edição Lá do DCS Só que eu não me lembro O nome desse programinha Aqui agora Opa Deixa eu só Dar um zoom Aqui Para ver se tem Alguma coisa Vamos ligar o laser Ele está travado Lá Está longe Está longe Problema não Estou a mil por hora Aqui 120 Já já Nós chega lá Por que? Por que? Já foi quase 30 minutos De vídeo Ai não Vamos se acostumar Pessoal O Apache É lento Né? Esse aqui Não é jato Não Viu? Está longe Está longe É Se eu for Colocar Um comando Para cada Botão Do Apache Aqui Eu estou danado Deixa eu ver Distância Distância Está longe Está longe Problema não Pessoal Vamos voar um pouquinho Aproveitar a paisagem Está longe Está longe Está longe Vamos dar uma olhada Vê ele passando Lá fora Acompanha aí Uhul Vamos atrás De mais uma vítima Está longe Está longe Está longe Opa Está chegando Está chegando Vamos deixar ele ligado Ali Olha lá Tem outras formas De você ver Essa distância Aqui também Viu pessoal Eu estou fazendo Isso aqui Porque Que negócio Estou no improviso E estou aprendendo Opa 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 Para 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 Vou parar De uma vez Segura aí Piloto Aquilo ali É uma esquila Vou bobear Com ele Não Espera aí Deixa eu ligar A TV Aqui É uma esquila Olha lá Ele já sabe Que eu estou aqui Bobei Sete Estou de distância Dele É de sétimo Ou não Vou atirar É logo Aqui É só estabilizar Aqui Se eu chegar Mais um pouquinho Perto Ele me tira Do céu Estava empolgado Com a velocidade Né Mané Esqueci É uma esquila Eu acho Que eu estou Falando o nome Errado Eu acho Que é um Chilka Olha que esses Nome russo Tá vendo É Para aí Amigão Pera aí Só destravar Isso aqui Pessoal Deixa eu Resolver Essa equação Aqui logo Se eu chegar Mais um pouquinho Perto dele Ele atira Em mim Travado Pera aí Pera aí Hellfire Um pouquinho Deixa eu ficar Bonito Na fita Beleza Travadinho Pessoal Olha lá O cara Doido Para me tirar Do céu Vamos Donar Danilo Só para Sacanagem Aí Já está Assim Tem um Mané Ali Está doido Para ser Derrubado Vai ser Ao contrário Hellfire Foi Não vai não O que foi Está desligado Hum É Rõe Quanto foi Do vídeo Nossa 33 Minutos Eu ainda avisei O vídeo Ia ser longo Olha lá O sensor Está indo Lá Para o ZU Sete Para o Impacto É Parceiro É muito Difícil Errar Um tiro Aqui Eu já Errei Mas erra É muito Difícil Mas erra Só Destravar Isso Pronto Fim Da Brincadeira Vamos desligar Esse aqui Que eu não vou Precisar mais Esse aqui Vai para cá Esse aqui Vai para cá É Vamos desligar O TAD TAD Desligado Isso aqui Eu vou desligar Não vou usar mais Hoje Agora eu vou É dormir Beleza Vamos voltar Lá para o LZ Que é a base Cadê 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 Deixa eu ver Se eu vou Direto Para lá Rota Direto Ponte Deixa eu ver Se é isso aqui Aqui mesmo LZ Deixa eu ver Se ele aceita Não Não aceita Não Tô fazendo Besteira Pera aí Não é isso Não Tem problema Não Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui LZ É Ei Ponte 04 Ei Ponte 04 Então Agora sim Então Pera aí Não Tá certo Quer ver Já tá Selecionado Pera aí Só virar Pra lá Tá certo Opa Não é o C Não Não é o C Não É o C Vira Pra trás Fazendo favor Não Tô Selecionado E Ponte 1 Pera aí Que eu já Arrumo Isso Já Já Pessoal Vai um pouquinho Pra frente Agora Ei Ponte 01 Tem problema Não Só trocar Aqui Pessoal Deixa eu passar Lala Pro piloto Pera aí Opa Segura Mané Vamos voltar E o vídeo Acabou Pessoal Tem que parar Porque senão A coisa fica feia Já foi Mais de 30 Minutos De vídeo Deu pra pegar É pessoal Naquele esqueminha Tô aprendendo Também Então Dá uma colher De chá Qualquer coisa Pergunta Aí pessoal Travou 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 Pera aí Só Ver um negócio Aqui Navegação Ataque Rota Tava certa Fê Ei Ponte 01 Pera aí Ponte Ponte Um W01 Já tá selecionado W04 W04 Em cima Em cima Da base Estica o pescoço É isso mesmo É Vivendo E aprendendo Pessoal Vou pausar não Viu É pedir demais Né pessoal Deu pra pegar É vídeo Do Vídeo longo Né pessoal Eu sei Mas no Na internet Já tá cheio De vídeo Curtindo Infelizmente Eu tô aprendendo Então Os meus vídeos Até de ser Longo Mesmo Mas espero Que tenha Aprendido Ou melhor Tenha Pegado Umas dicas Aí né Eu também Tô aprendendo Naquela esquema Não esqueça De compartilhar O vídeo Pessoal E não esqueça De assinar O canal Sabe como é Que é o youtuber Né Os caras Não alisam A gente Não Valeu Fui Tchau